Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus Quer dizer, tem fiato pessoal Mas hoje eu quero mostrar pra vocês aqui Um videozinho aqui Que há muita gente perguntando Como é que foi o raio de tanque Como é que bota o primeiro serra Eu fiz um serrinho de cada um aqui E vocês vão acompanhar isso aí Como é que bota Eu vou pedir até que me arriscasse aqui Riscasse aqui, para mostrar pra eles Bem aprumadinho, está muito alto isso aí Vira o contrário Isso, avança Bem aprumadinho Se a gente está nesse risco aqui É isso aqui que você tem que fazer Está vendo? Então aí está forrado Está forrado Está forrado Esse cabinho Está bem fechado Aqui pessoal, se você quiser Levantar uma sapata Para um tanque desse aqui Que é de 60 mil litros Se você quiser levantar essa sapata Você levanta ela 40 centímetros Para que fieze ativou Zero lá naquele ferro aqui Ela vai ficar levantada assim Não dá para ficar de lateca Está vendo aqui Aqui ela sobe 40 centímetros Ok? Se você por acaso Só quiser botar uma fiada Aí você vai tirar a terra todinha Pode simular aqui É, pode É, exatamente Pronto Você quer deixar com duas fiadas Aí você vai tirar mais terra E é bom que sobra Para aterrar até aqui Se você não quiser É, é isso aí Na hora de sentar o tesouro Pessoal, você vai pegar Mesmo as terrinhas aqui Aqui é a linha do tesouro E vão sentando Vão sentando por ele Fica bem redondinho Vai sentando o tesouro E vai vindo com essa Esse aqui foi o papel da linha É o gabarito É o gabarito Quando você faz isso aqui Esse aqui fica com 35 centímetros Mais de profundidade ali Lá para o fundo Então a gente E agora pessoal Cada 30 centímetros Olha Deixa eu fazer aqui Cada 30 centímetros Está vendo? Estou fazendo aqui no 8 Mas cada 30 centímetros É uma vara de ferro Cada 30 centímetros Ele vai virar uma vara de ferro Olha a vara de ferro como é Está vendo? Ela é virada aqui Está vendo? Ela é virada Ela está com 4 metros E aí eu virei mais essa virada aqui Aí ela ficou com 3 de 8 3 de 75 Quer ver que não é que está lá? Está vendo? Pronto Está vendo? Aí você vai botar metade desse aqui 4 metros E outra metade Você corta com 3 metros E aí você coloca Um de 3 metros Um de 4 Um de 3 Um de 4 Um de 3 Um de 4 Dispultante de 60 mil litros Feito isso aí Você vai Os baldomos você já tem ajeitado Batido, bem batido Para você ficar bem seguro Para não ter problema Aí você vai colocar a tela Pega nós dois Que rolo da tela Eu vou mostrar para eles Como é aqui também Muita gente perguntando E a gente não tem A gente aqui Não alinhamos Viu? Vamos mandar eu mostrar aqui Para as pernas Você está vendo esse ferrinho aqui Pessoal? Está vendo? Ele vai ficar Mais ou menos uns 2 centímetros Para dentro Está vendo? Pronto Esse ferrinho é concretado Quando concreta Ele fica em pézinho É onde nós prendemos Essa tela aqui Está vendo? Eu vou botar essa tela no chão Porque eu vou mostrar Está vendo? Você vai entrar cá um pouco Esse Pronto Está vendo? Ele está concretado Está durinho Aí amarra isso aqui Isso aqui é uma tela De 3 metros Por 2 Aí eu cortei no meio Como eu cortei no meio Ele vai pegar outra tela Aqui Vou te mostrar Como é que você Mas pessoal Mas hoje Hoje estamos de meio 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 bravo Para ver Você entendeu? Isso aqui dobra a resistência E assim sucessivamente Amarra todo ele Quando vocês amarram Aquele Todinho Que já está Com a ferragem E você descora Os vídeos Tem o descoramento Aí você vem Com sombrito E a rua dele Todinho E aí só faz o reboto Por isso que esse ferro É muito barato E fácil de fazer E eu quis mostrar Esse vídeo aqui Que muita gente Perguntando E quanto é que Gasto E qualquer coisa Mas a gente vai Vou mostrar As coisas mais fáceis Quando esse ferro Aqui De 60 mil litros De 30 mil litros Trabalha com essa ferragem Aqui Quando ele passa Para 100 mil litros 110 Aí essa ferragem Já é 4.2 É um pouco mais grossa Aqui Pode fazer com 4.2 Quando passa para 110 mil litros 5.0 Feito isso pessoal Fica Primeira demais Não tem o que fazer Isso aqui Depois que ele coloca a tela Um 160 mil litros É uma hora e meia De serviço Para rebocar A primeira de mão Aí depois vai fazer Reboca e acabamento Que é necessário Então esse é Mas pessoal Mas hoje Hoje foi um dia Meio triste aqui Para mim Sabe Eu saio para Fazer pagamentos E quando chega Lá no No shopping 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 Foi no shopping Foi lá no estacionamento Lá no estacionamento No shopping Foi Então aí foi assaltado Levaram a minha cama Que estava dentro do carro De filmar Estou filmando aqui Com o celular E eu filmava com o celular Também Mas levou um aparelho Que o vaqueiro urbano Foi quem me deu Esse aparelhozinho De filmar Levaram também Levaram notebook Notebook, celular Celular A câmera A câmera E um dinheiro Que tinha dentro também Que não era muito dinheiro Era pouco Mas levaram tudo E E aí nós estamos aqui Agora sem poder gravar No celular Por um tempo Enquanto a gente Providencia uma câmera E vocês vão desculpando Algum vento Alguma coisa Mas graças a Deus Não fizeram nada Só levaram bem materiais E Isso é o de menos Não importa que ela está bem Graças a Deus Está meio nervosa Ainda nervosa Que está danada Não quis nem aparecer E vocês Nossa senhora É bem difícil Pessoal Que muita gente vive Dentro de um shopping E é Muito complicado Mas A gente está Vai ser recuperado isso aí Isso é Coisa passageira Graças a Deus Agradeço a Deus Demais Porque nada de mal Fizeram com ela Não aconteceu nada Né E Está bem Ficou Abalou O sistema nervoso Essas coisas todas Mas vai se recuperar Aos poucos Pessoal E o resto foi bem materiais A gente vai providar Essa outra câmera Que ganhei também Do canal Essa câmera Foi do canal Ceará USA Lá dos Estados Unidos Que me deu também Essa câmera Me doou essa câmera E é isso Mas Eu estou assim Ainda Sem Sem poder Mas a gente tem que trabalhar A gente tem que trabalhar E não pode parar Mas é isso É o que fazer esse videozinho Para mostrar para vocês Porque eu estava com a câmera Uma biometria dos peixes Fizemos ontem Foi o dia inteiro Fazendo toda a biometria dos peixes Pesando tudo Para passar tudo para vocês A câmera foi cheia Desses vídeos Não vai ter mais esses vídeos E eram os peixes Que ficaram com 14 milheiros De peixe A gente fez Toda a biometria dele Deu 188 gramas Não foi? 188 gramas 188 gramas Com Dois meses e seis dias Né? Dois meses e seis dias Ele deu 188 gramas Estava tudo anotado Para mostrar para vocês Todinha É Passemos para os tanques grandes Já Né? E é isso pessoal A gente aqui Ela Nossa Pois é pessoal O vídeo de hoje vai ser isso Pessoal Vocês ficam todos com Deus E Deus abençoe Nós todos Ninguém passa Com uma Uma situação Constrangedora dessa Né? E vocês sabem Que é muito difícil E E o pior poderia ter acontecido Né? Eu ter querido levar carro Fazer alguma coisa Né? E graças a Deus que não Né? Então Está tudo bem Vocês Hora por ela Para dar uma Aqui ó pessoal Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.